E ae pessoal, aqui quem fala walk666 e o FPS caiu drasticamente, mas não é que nada, vamos lá, vamos começar a planete, porque mais um vídeo aqui de Robocraft, vamos tentar dominar aqui uma base, lembrando que já está chegando aí, a nova série do canal, vamos continuar também com as séries de 3 capuz, até quando der, Caramba, já está muito pequeno, está bem pequeno aqui, está bem pequeno aqui, está bem pequeno aqui, está bem pequeno aqui, não é pequeno, caraca, claro, eu já estou bem, eu não tenho mais o que está bem, e aí ahahahah, o que que ele já pode ficar? Nossa, e uma massa e não tem que parar já a traseve E aí é muito legal, caralho Não está acabando aqui com ele Não é como é que você não está Oh, moleque Me deu, hein Matei um Eu já pegava o nosso presunto, hein Marais, maldade Estou subindo só para variar em tranqü Vamos lá Estou subindo em coisa que não vai fazer muita coisa Mas o galera, infelizmente Vamos tentar bater esses merda Vamos lá Já matei um, já estamos ficando Eu vou não cumpriar É que pode Eu vou não cumpriar Eu vou não cumpriar Corre, agora corre E a gente mata um Vamos ver o herói do time aqui Que deu Matar um O seu time não perdeu a mesma sorte Todo mundo morreu Sobrou um, está lá na pinta de parede É Bom, o vídeo de hoje vai ser mais curto Assim mesmo, porque realmente Não está dando para Travar um vídeo mais longo hoje Porque senão está atraso de conteúdo Então é isso, gostei, like favorito Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Nas redes sociais e tudo mais Não esquece de partilhar A extensão do canal Passar nos parceiros E dar uma força Para a galera Então é isso Olha o que eu falo E bom Pelo menos o que nós fizemos O nosso time já era Adeus